Acha de ter um canal que nem este sem precisar aparecer e faturar trabalhando em casa somente seguindo o que este cara do vídeo fala? É muito simples. Saiba como no primeiro link da descrição. Partiu para o vídeo. Patrico Noris, bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Olá gente, o Grêmio já vem botando em prática o seu planejamento para a próxima temporada e um dos principais alvos do Grêmio para 2023, o Grêmio deve enfrentar uma grande competição para conseguir a contratação desse jogador. Já já eu vou contar para vocês tudo sobre esse jogador, mas antes eu gostaria de pedir para você já ir deixando o seu like, já ir se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais para que o Grêmio Histórico cada vez chegue mais longe e cada vez mais gremistas recebam o nosso conteúdo. Sem mais delongas, dito isto, bora para o vídeo galera! Pessoal, o Grêmio já definiu o seu principal alvo para o ano de 2023, a principal carência do grupo é um centroavante. Centroavante porque o Diego Souza, que é o nosso titular, está em final de carreira. Todo mundo sabe que o Diego Souza já está encerrando a carreira e não deve permanecer para o ano que vem. O Elkson, infelizmente, não deu resposta até agora. O Elkson veio com um grande cartaz do futebol chinês, mas não disse a que veio. Até agora o Elkson praticamente não estreou no Grêmio. Então o Grêmio já começa a prospectar o mercado, já começa a se mobilizar, principalmente com a opinião do Renato. Desde que o Renato chegou, o Renato já deu muitas opiniões, fez muitas ponderações com a diretoria do Grêmio. E a diretoria do Grêmio já vem pegando a opinião do Renato para sondar possíveis reforços no mercado. Então assim, o principal reforço para o ataque que o Grêmio mira para o ano que vem é o centroavante Pedro Raul. Pedro Raul joga atualmente no Goiás. É um centroavante goleador, é um dos goleadores do Campeonato Brasileiro. Ele já teve uma passagem pelo Botafogo. O passe do Pedro Raul pertence ao Caxiwa Reisol do Japão. E a multa recisória dele está avaliada em 3 milhões de reais. Uma multa relativamente baixa para um jogador bem cobiçado no mercado. Ele já tem interesse do Atlético Mineiro e até do nosso arquirrival internacional. Também entrou na disputa e já declarou ter interesse no jogador para a próxima temporada. Mesmo ele sendo um jogador representado pelo mesmo empresário do Renato, o Grêmio deve enfrentar uma competição bem acirrada, uma competição bem difícil para garantir os serviços do Pedro Raul para a próxima temporada. Já que até clubes da Europa vêm já deixando claro o seu interesse no jogador, que a cada rodada do Brasileiro se destaca e acaba, por consequência, chamando a atenção desses clubes. Então se o Grêmio quiser o Pedro Raul, o Grêmio vai ter que se aligerar, o Grêmio vai ter que andar rápido no mercado para conseguir a contratação do Pedro Raul. Então o Grêmio já definiu. Esse é o principal reforço, o principal alvo para a camisa 9. Ele não é um craque, pessoal. Ele não é um craque, não é um jogador altamente técnico, mas é um centroavante raiz. É aquele centroavante que dentro da área ele vai fazer gol, precisa que o time tenha um mecanismo, crie jogadas para que ele defina, mas é um centroavante que cumpre o seu papel. E você, torcedor, você gostaria de ter o Pedro Raul com a camisa 9 do Grêmio? Gostaria que esse jogador viesse para o Grêmio em 2023? Deixe aí nos comentários. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.